O pessoal de Tumbiara, só nós aqui no Pontal do Manso aqui, na barraca do César, para tomar um lanche aqui, mas ele aqui, nós está aqui, estou aqui comendo um bolinho de arroz. Ele dá um bolinho de arroz, ele falou, quer que é quente? Ele falou, não, eu gosto é frio, mas eu tenho que estar gelado, mas eu gosto, eu vou comer gelado mesmo agora, né gente? Fazer o que? Eu pedi, né? E nós está aqui, passamos por uma chuvinha ali agora, uma chuva, uma chuva esquerda ali. Então, detendo aqui o sentido, Cuiabá, falta 100 quilômetros. Nós vamos rasgando aqui para baixo, aqui. E quem é servido com um bolinho gelado de arroz, mas eu, o César me avisou que estava gelado, tem que comer gelado, agora vamos comer gelado mesmo. Então, aqui na beira da BR aqui, ó, no comércio do Amigozinho, um lugar bacana, um lugar bonito, rapaz, atendeu nós muito bem, gente boa também. Olha o fogãozinho dele, filma o fogão dele, o tanto que é bonitinho, né? Os caras aqui também é caipira, igual nós, viu? O cara é organizado, igual os goianos. Aqui, ó, olha o telhado aqui, o tanto que é bonito, o tanto que é bem trançado aqui. A folha aí é de? Coco de babassu. Coco de babassu. Coco de babassu. Aí usa a folha e cobre aí, ó, tá, que fica bacana.